Nossa Caixa, até 25 anos para pagar, oferece Jornal da Tribuna, segunda edição Maníaco da navalha, mulher ferida hoje em Itanhaém pode ser mais uma vítima do criminoso Dinheiro de volta, nota fiscal de restaurantes, bares, lanchonetes e padarias Agora dá direito a restituição do ICMS pago pelo consumidor Feriado prolongado, ao vivo as informações do movimento nas estradas O Jornal da Tribuna está no ar Boa noite, mais uma mulher é atacada em Itanhaém, ela levou um corte nas costas A polícia investiga se o caso tem ligação com os ataques feitos por um homem Que ficou conhecido como o maníaco da navalha Esta mulher que não quer ser identificada foi atacada quando ia trabalhar Ao chegar neste trecho, próximo a rodovia Padre Manuel da Nóbrega Ela levou um corte nas costas Ele passou e eu achei que ele tinha encostado aqui dentro da bicicleta Eu falei para minha irmã, esse cara acho que bateu a bicicleta em mim que está ali dentro Tinha uma manchinha de sangue Ela falou assim, o cara cortou você A vítima registrou o boletim de ocorrência no segundo distrito da cidade Até agora, dez mulheres foram atacadas com golpes de navalha por um homem de bicicleta É o segundo caso em menos de um mês A polícia investiga se todas são vítimas do maníaco Os ataques começaram em fevereiro deste ano No dia 6 de outubro, esta mulher foi atacada no pescoço no bairro Belas Artes E precisou ser hospitalizada no pronto-socorro da cidade De acordo com o delegado seccional de Itanhaém, Natan Rosenblá O policiamento será intensificado no local onde houve o ataque Qualquer informação sobre o suspeito pode ser encaminhada à polícia O telefone para denúncias é o 3422-6061 Há um mês, o governo do estado implantou o programa Nota Fiscal Paulista Os primeiros a se adequarem à nova lei foram os restaurantes Agora, a medida foi ampliada para outros estabelecimentos O programa que foi criado para combater a sonegação fiscal Agora também atende bares, padarias e lanchonetes A proprietária deste estabelecimento já adotou um novo sistema Já está adaptada para o cupom fiscal com o CPF do cliente direitinho Exigida a nota fiscal, os consumidores podem conseguir a devolução de 30% do ICMS Hoje em dia só querem tirar da gente, né? Então, se estão dando alguma coisa, tem que fazer Esse consultor diz que as pessoas devem ficar atentas a alguns detalhes na hora de pedir a nota fiscal É importante que o consumidor, no ato de uma compra, ele solicite a nota fiscal manual Ou cupom fiscal com os itens discriminados Os 30% são calculados em cima do imposto que o contribuinte paga O consumidor vai receber o dinheiro duas vezes por ano, em abril e outubro O valor pode ser usado para a redução do custo do IPVA depositado em conta corrente ou no cartão de crédito O consumidor vai acumulando créditos junto à Secretaria da Fazenda E para visualizá-los basta ele se cadastrar no site da Secretaria da Fazenda Que é www.fazenda.sp.gov.br Ele informa o número do CPF, se cadastra e ele começa a visualizar os créditos que vão caindo na sua conta junto à Secretaria Ainda de acordo com o delegado, só neste mês, 95 mil contribuintes já aderiram à nova legislação em todo o Estado Em dezembro, o programa será implantado nos setores de saúde, esporte e lazer O objetivo é combater a concorrência desleal, combater a sonegação fiscal E estimular o cidadão a participar da administração do Estado de São Paulo Fazendo a sua parte, ajudando a levar recursos aos cofres públicos Repetindo, o site da Secretaria da Fazenda do Estado é o www.fazenda.sp.gov.br Veja a seguir, pesquisa confirma Portos dos Santos é o principal gerador de empregos na região Bem, supernatal não compre bem Papai Noel está aqui trazendo ofertas pra você Tô na magia duração Assim feito a paleta, R$ 4,89 Sorvete Nestlé, R$ 9,98 E só o pacote com 18 latas, R$ 18,90 A lata sai por R$ 1,05 Detergente T, R$ 77 centavos Promoção, uso e ganho Apresente seu cartão, compre bem E concorra a milhares de compras grátis na hora Você merece comprar bem, bem Bom, eu optei em deixar minha filha na creche Porque eu preciso trabalhar e passar o dia fora Eu tenho essa confiança na escola Porque eu entrego ela de manhã Ela toma o café da manhã Ela almoça, ela janta Faz atividades, ela brinca Ela passeia fora da escola E a noite ainda tenho tempo pra cuidar de mim Fazendo um curso que chama Infopai São noções básicas de informática Todo emprego que eu tô indo procurar Tá pedindo informática E eu não tinha tempo pra fazer Nem dinheiro Então, pra mim, é tudo de bom A gente é louco por pôr do sol A gente é louco pela família A de Cico é louca por preço baixo Piso Geotoco Extra R$ 11,90 Bacia com caixa acoplada R$ 89,90 Tinta látex Subnil 18 litros R$ 117,90 E tudo em 11 vezes sem juros no cartão Cico Inaugurações Peruíbe e Pertioga Ticico, loucos por preço baixo E loucos pela Baixada Santista O Porto de Santos é fundamental Para a economia da região Principalmente na geração de empregos É o que revela o IPAT Instituto de Pesquisas à Tribuna Aos 23 anos, Rafael conseguiu O primeiro emprego com carteira assinada Ao mês, ele trabalha como auxiliar Administrativo nesta transportadora Estou achando muito interessante Uma função nova para mim Abre um leque para estar fazendo Uma faculdade, um curso técnico Para estar seguindo essa carreira Que é muito interessante Este empresário decidiu abrir o negócio Ao ver a necessidade do Porto Em contar com um serviço especializado Com aumento na demanda Só no último trimestre Foram contratados mais três funcionários 100% do nosso transporte É ligado diretamente ao Porto de Santos O Caio Santista Então a gente está em ascensão Com o mercado e junto com o Porto de Santos Quase um terço dos empregos formais Em Santos, Guarujá e Cubatão Tem relação direta ou indireta Com atividade portuária Das mais de 195 mil vagas Ocupadas nas três cidades 32,9% estão ligadas ao Porto É o que revela o estudo feito pelo IPAT Instituto de Pesquisas à Tribuna Um estudo que está sendo desenvolvido Durante todo o segundo semestre de 2007 Que visa fazer uma análise Bastante ampla e razoavelmente completa Sobre o Porto de Santos Na Baixada Santista Nos últimos cinco anos O total de empregos formais Cresceu 22,40% Nas funções associadas ao Porto O aumento ultrapassa 50% A maioria dos postos de trabalho Vinculados ao Porto Está em Santos Das mais de 126 mil vagas formais Da cidade 37% Tem relação com o Caixantista Por abrigar a margem esquerda do Porto Guarujá aparece na sequência Com 30% Em terceiro lugar está Cubatão Com 20% dos empregos Relacionados ao Porto Esta é a segunda etapa da pesquisa Dividida em quatro partes Uma que vai ser divulgada agora em novembro Que corresponde a duas pesquisas Uma pesquisa de opinião na população das cidades Tentando verificar qual é a relação do habitante simples da cidade com o Porto E uma outra com os trabalhadores portuários E finalmente a quarta e última etapa Vai ser um cenário, uma consolidação dos dados E um cenário prospectivo para o futuro do Porto de Santos Uma forte chuva que caiu hoje à tarde provocou estragos no Vale do Ribeira e no Litoral Sul Em Peruíbe uma árvore caiu e atingiu uma casa sem ferir ninguém Em Itariri a defesa civil está percorrendo os bairros mais atingidos Algumas casas foram destelhadas e as famílias desabrigadas foram encaminhadas para abrigos Uma frente fria chega nesta madrugada no Litoral Paulista e deixa o tempo nublado neste dia de finados Logo cedo já pode chover As máximas chegam aos 29 graus em Santos e aos 27 em Pedro de Toledo Os ventos vão soprar de sudoeste As ondas chegam a meio metro nas praias e a maré sobe no máximo meio metro também Às 13h15 da manhã Fogo destrói barraco e deixa uma criança gravemente ferida Foi à tarde no bairro Parque das Américas em Praia Grande O incêndio começou por volta das 4h30 Segundo vizinhos, duas crianças, uma de 4 e outra de 3 anos Estavam sozinhas nesta moradia Elas foram retiradas do local pelos moradores A suspeita, segundo os bombeiros, é que o fogo tenha sido provocado por um curto circuito As causas do incêndio ainda vão ser apuradas A criança de 3 anos passou pelo PS de Praia Grande Foi removida para Santa Casa de Santos com queimaduras de terceiro grau O estado dela é grave No próximo bloco, movimento nas estradas nesta véspera de feriado de finados Carrefour, o shopping do seu...